Olá meus amigos Hoje estou preparando um gilózinho aqui E queria mostrar para vocês que a gente sempre prepara a verdura A gente procura colocar uma pimenta dessa verde Chamada pimenta de moça Essa aqui é uma pimenta que está vermelha porque está madura Então, eu já cortei o giló, cebola, tomate Já está na panela Já parando Agora eu vou acrescentar uma pimenta Ela é picante Essa eu seguro com o dedo, depois coço o olho Já viu o que vai acontecer Procura deixando a parte da semente inteira Então, eu vou acrescentar uma pimenta O que eu queria mostrar mesmo pra vocês, não só o preparo do giló, vou mostrar pra vocês isso aqui. Pois bem, dando continuidade então a gente pode aproveitar e semear essa pimenta sem destacar a semente, sem secar a semente, colocando isso inteiro. Então temos uma bandeja dessa que a gente compra carne, a gente mantém sempre uma lâmina d'água que umedece isso constantemente, certo? E pegamos sempre, colocamos direto, fazemos uma cobertura de terra aqui mesmo. Ok. Essa aqui é da, uma pimenta que foi semanas, já está assim. Aqui agora é só repicar, olha a quantidade, repica pra um vaso maior, pode ser num vaso desse tamanho aqui. E pode fazer vários vasos e ter pimenta aqui na nossa sua janela. Fácil, fácil. O segredo é ter constantemente uma lâmina d'água, que está sempre úmido e com isso, você ter uma boa germinação sem muito problema de tirar a semente, secar a semente, fazer semeadura depois. Ok? Quem gostou do vídeo aí, é só clicar no martelinho aí embaixo, que nos incentivará a produzir mais vídeos como esse. Ok? Gostou? Então, curte aí. Faz aí e depois me conta. Tchau, tchau.